Fala Vaqueirama, sejam todos muito bem-vindos. Acaba de ser confirmado mais um X1 da X1 Vaquejada ao vivo, que acontecerá nos dias 14, 15 e 16 de dezembro na Arena Pix. E o Vaqueiro, Christian Bell vs o Vaqueiro Iguinho Marques, da dupla Iguinho e Lulinha. E o Christian falou aí que queria bois de 15 arroba. E o Iguinho agora acabou de confirmar o X1, falou aí que estava aceito. E disse que queria bois de 18 arroba. Ele disse que não estava de pé, queria bois forte para correr aí com o Christian Bell. O Christian que já foi vencedor aí de um X1, sempre vem aí treinando com os bons, com o Igaragão e vários outros vaqueiros. E esse é um dos X1 que acaba de ser confirmado para participar aí da X1 ao vivo. E é isso aí Vaqueirama. Já convido você que não é inscrito em nosso canal a se inscrever, né? Você está ajudando demais. Agradeço a cada um de vocês por vir nos acompanhando. Valeu, tamo junto e é nóis.